salve salve galera do youtube pedro calista oficial bora pedalar ela dando continuidade do vídeo anterior gravando aqui na rua augusta sentido a praça ruso e a praça ramos de azevedo centro de são paulo galera já quero convidar vocês aí para deixar aquele like para ficar conhecido no trabalho é compartilhar com seus amigos nas redes sociais deixe seus comentários aí do vídeo no vídeo sugestão de vídeo e não esquece do lado do like galera pois o like me ajuda aí a divulgar meu trabalho e me incentiva a fazer gravar mais vídeo mais vídeo aqui pra vocês mais esse aqui é o augusta quero mandar um salvo aqui para todo inscrito do canal salve salvo tamo junto você que tá chegando aqui agora seja bem-vindo se inscreva no canal ative o sininho das notificações e bora peda-la a não salve minha filha mariana na esposa cira esse mercado aqui do lado aí ó quando comecei a fazer entrega de perigo aí que eu vou lá e fui me pegar muita entrega aí uma vez eu peguei a uma coletão uma entrega aí tinha um fardo de água e nossas cartela de ovo e sempre enchi a bag e ainda bem que eu tava com a bike com bagageiro porque a água na bike sair carregado fui levar na rua tabatiguera lá e é bom galera só descendo em e agora só o semáforo tão verde pra mim tá dando certo a rua augusta pela vista paralela aqui do lado esquerdo vai estar a rua da consolação galera não esquece do like e compartilhe com seus amigos divulga meu trabalho chegando aqui no cruzamento da augusta com a rua a rua caiu prado e ó do lado direito você vai ser seguindo a contramão vai sair na rua feita nem daí para frente em 90 e se vai noção da augusta rua marquinhos ponto e eu fazer a convenção esquerda aqui na caiu prado vou sair de frente você na consolação de frente a rua maria antonio e lá diz que tem um parque esqueci o nome se tem um parque acho que o parque da consolação é parte da augusta não lembro o nome desse parque não esse parquezinho não tem placa aqui boa caiu prado todo o corredor do busão aqui mas não tá vindo de busão então galera cheguei aqui ó bom dia bom dia falei bom dia boa tarde cruzamento da rua caiu prado e rua da uma consolação opa vou pegar aqui a rua maria antonia é a terceira vez que eu tô passando aqui hoje nessa rua em ou maria antonia e aqui galera dessa rua aqui olha aqui tem um monte de lanchonete aí dentro esse choquezinho aí então como eu falei nessa rua aqui é cheio de hamburgueria rep lanchonete e barzinho antes da pandemia que você passar aqui de noite tá aqui ó tá nem os estudantes da faculdade sair de sexta-feira se encontra aí 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 na frente depois ficar aí na frente no segurão que a faculdade de mackenzie e mackenzie aqui é tudo também mas querer a mackenzie faculdade mackenzie essas tava aqui no chão galera aqui ó um negócio de comida japonesa coletava aí ó fechou a pandemia a pandemia coletei bastante almoço aí a família japonesa e esse muro aí como eu falei a faculdade mackenzie uma das melhores faculdades aqui de são paulo é o corredorzinho aqui para baixo mas é o setório vamos ficar entrou ali dona vidriana aqui a rua avenida gianópolis a avenida gianópolis e filha ela vai cruzar angélica e vai até conselheiro broteiro para baixo para cima rua rio de janeiro quero agradecer a todos aí que assistindo o vídeo até o final caso você me deixou joinha